Esta é a nossa casa que nos traz lembrança da casa de lá Bem-vindo, irmão da estrada Saudade você está sentindo Andando pelo mundo afora Mal chega, já está partindo Saudade é a mais pesada Das cartas que levas contigo E quando chega na parada Esquece no abraço amigo Esta é a sua casa cheia de amigos para te abrigar Esta é a sua casa que você encontra em todo lugar Esta é a sua casa cheia de amigos para te abrigar Esta é a sua casa que você encontra em todo lugar Na roda cartas são jogadas Violas, cordas, pontiando Você é o rei de espadas Pra dama que está te esperando A noite saudade sonhada E via motor despertando Embora entregar a carga Estrada está te chamando Esta é a sua casa cheia de amigos para te abrigar Esta é a sua casa que você encontra em todo lugar Esta é a nossa casa cheia de amigos para te ajudar Esta é a nossa casa que nos traz lembrança da casa de lá Esta é a sua casa que você encontra em todo lugar Esta é a sua casa que você encontra em todo lugar Esta é a sua casa que você encontra em todo lugar E quando chega na parada E quando chega na parada Esquece no abraço amigo Esta é a sua casa cheia de amigos para te abrigar Esta é a sua casa que você encontra em todo lugar Esta é a sua casa cheia de amigos para te abrigar Esta é a sua casa que você encontra em todo lugar Bem-vindo irmão da estrada Esta é a sua casa que você encontra em todo lugar Esta é a sua casa cheia de amigos para te ajudar Esta é a nossa casa que nos traz lembrança da casa de lá Esta é a sua casa que você encontra em todo lugar Esta é a sua casa que você encontra em todo lugar Esta é a sua casa cheia de amigos para te ajudar Esta é a sua casa que você encontra em todo lugar Esta é a sua casa que você encontra em todo lugar Esta é a sua casa que você encontra em todo lugar Esta é a sua casa que você encontra em todo lugar Calma Esta é a sua casa que você encontra em todo lugar Est basa com sua casa que você encontra em todo lugar